e fala povo vocês são bom seguinte vocês viram aí no título do vídeo que vamos falar sobre pneu e o da vez aqui é o Pirelli Scorpion Pro né o pneu que eu uso aí a mais de quatro mil quilômetros tá sempre usei esse pneu e agora tá passou da hora de trocar e eu quis fazer o review que o feedback é isso galera só super no limite já pneu careca vou trocar amanhã da frente tá menos porque eu faço a troca né da frente por trás mas eu comprei juntos dois e o tal contrário aqui tá ao contrário coloquei o contrário da frente porque já tá bem careca nas curvas tava ruim para mim tava escorregando a frente então eu coloquei ele assim de propósito é o pessoal pneu excelente cara foram mais de quatro mil rodados no Strava vai tá quatro mil nele esse pneu aqui mas foram mais de quatro quatro mil é sem fita antifuro eu mando com ele só o pneu e câmara não uso tubeless mas acho que dá para colocar não coloco um que mais poucos furos galera ando no asfalto bastante quem sabe quem anda em asfalto sabe que acostamento fura bastante pneu principalmente pneu kevler que não tem os arames né é aqueles saraminhos que o carro deixa na escapa de pneu de carro caminhão tal ele fura bastante mesmo assim careca não tá furando o pneu menino muito bom eu uso calibragem sempre no mínimo não deixo muito cheio para mais aderência mas todos os terrenos aqui é areia o chão batido e tal mas tem bastante areia tem bastante cascalho também e atende super bem pneu muito bom o valor é um dos mais baixos comparado aí com Maxis comparado com Michelin é um pneu barato um pneu kevler um pneu que você pode colocar tubeless né então cara 2.2 aro 29 pneu grosso bom leve só tenho a a dizer coisas boas do pneu não tem não tenho que reclamar não principalmente da da quantidade de furos foram muito poucos teve um amigo que colocou Maxis usava esse colocou Maxis e reclamou que fura um pouco mais é mais fácil de furar andando sempre no mesmo terreno tá é um pouco mais fácil de furar e é isso galera valeu tamo junto quem quiser mais dicas ou quiser comentar alguma coisa perguntar alguma coisa deixa nos comentários aí ou pode também chamar no Instagram vou deixar aí para vocês o arroba e é isso valeu galera tamo junto bom rolê para vocês que eu vou finalizando o meu pneu eu acabei de receber aqui eu vou já colocar na bike valeu